Olha, toda hora não param de chegar imagens da chuva, dos transtornos da chuva. Agora tem uma imagem aí da 804 Sul, ali na rotatória. Essa é a situação. Tudo voltou ao que era antes e as chuvas só estão começando. Então os transtornos, transtorno para pedestre, transtorno para quem tem carro, principalmente os mais humildes que têm aqueles carros, os carros mais velhos que sofrem com problema da umidade, que acabam entrando. E olha, a dica que a gente pode dar para você, se você não tiver como não sair de um lugar como esse, coloque uma segunda marcha entre acelerado. Se o carro desligar, não religue de forma nenhuma o carro dentro de um lugar como esse. Mostra aí novamente. Esse é um conselho técnico que eu estou te dando. Já dirigi em atoleiro, já dirigi em estrada aqui. Na época, já levei mais de seis horas para fazer de Marianópolis até Paraíso. Era tudo barro na década de 80. Então, se atolar, meu amigo, se entrar num lugar desse aí, não religue o carro porque ele vai chupar água e vai para o motor. Apagou? Espera. Não tente religar o carro se ele apagar dentro de um local desse. Mas quer passar? Tem que passar? Uma segundona, entra acelerado, uma velocidade constante. Não deixe, porque se chupar o ar ali na cana de descarga, você perde o motor do carro, dá um cálcio hidráulico chamado assim no motor. Tá ok?